A polícia civil de Santos Dumont prendeu em flagrante um suspeito de estar espionando a intimidade de pessoas em suas residências. Ele agia como instalador de antenas e sinais de TV por assinatura. Na instalação, o suspeito aproveitava a ingenuidade dos seus clientes e instalava uma câmera de segurança dizendo que era um aparelho para captar e amplificar os sinais do satélite que disponibilizam canais por assinatura. Rei do Arroz Supermercados da Rede Supermais. Tudo que há de mais barato você encontra em nossa loja. Açougue, frios, padaria, hortifruti e a maior variedade de produtos para você. Venha conferir Rua Silva Fortes, número 26 Centro. Volto das 16 horas e 30 minutos o investigador recebeu um telefonema de uma das vítimas e que achou uma normalidade de um aparelho instalado em seu quarto. Ela entrou em detalhes, relatou o acontecido, nós comparecemos ao local e observamos que o quarto dela estava sendo monitorado. O suspeito tinha colocado uma câmera de vigilância dentro do quarto dela, alegando que seria uma antena para ganhar mais potência para o roteador. E na verdade era uma câmera de filmagem e ele tinha, ele abaixou o app, o dispositivo e conseguia monitorar 24 horas ao vivo o quarto da vítima. Aí ele compareceu ao local lá, na casa da vítima. nós lá fomos e demos voz de prisão em flagrante a ele. E nesse inteirinho, que a gente estava conversando para ele, muito nervoso, ele nos autorizou, deu acesso ao celular dele, que não tinha senha, ele autorizou olhar o celular dele e observamos que mais havia mais outro aplicativo, uma outra pessoa sendo monitorada. Perguntamos a ele quem seria, ele ficou nervoso, começou a chorar, falou que a vida dele tinha acabado, mas nos falou que seria uma pessoa que mora no bairro São Sebastião. Não vou entrar em detalhes para a intimidade da vítima não. Mas confessou já de medo, já chorando, que seria uma menina de 12 anos, que ele estava monitorando. Aí trouxemos ele preso, comunicamos ao doutor Kleber, o doutor Kleber determinou que ia acionar essa perícia para esse segundo caso, né, mais grave. E lá deslocamos, chegou lá, onde foi confirmado que ele estava monitorando pelo telefone dele, 24 horas, a menina de 12 anos, o quarto dela. Aí a perícia constatou, pegou o celular dele, viu que aquela câmera que ele instalou, alegando ser uma antena para aumentar a potência do rodeador, na verdade é uma câmera de filmagem, onde ele estava monitorando a menina de 12 anos já faz trinta dias. E ele nega essas ações? Não, não tem como negar, né, ele fala que instalou mesmo e não tem uma justificativa para o ato dele. Pô, Jair, nós já fizemos tantas matérias, apreensões de drogas, assassinatos, esse caso é um caso novo, né? É, é um caso novo para a gente, é um caso bastante atípico, né. É, infelizmente as pessoas, ele era conhecido dessas pessoas, né, e ele gozava da confiança dessas pessoas, que ele alegava que aquela câmera de filmar seria uma antena que ia potencializar o sinal. E essas pessoas acreditavam no que ele estava fazendo, ele estava estalando, monitorando a intimidade dessas pessoas, no quarto dessas pessoas, inclusive uma menina de 12 anos. É, aproveitando a sua grande audiência, se alguém passou por essa situação, está desconfiado, é que que seja uma câmera que ele trabalha na cidade. Ele já faz bastante serviço há bastante tempo aqui na cidade, é uma pessoa bastante conhecida. Pode ser que existam outras vítimas nesse caso. Tecnicamente, uma câmera dessa nunca vai amplificar sinal, né, detetive? Não, com certeza não. Você pode observar a característica, formato de uma câmera de monitoramento. Torna a repetir, às vezes as pessoas são leigas, ou tem confiança, ele é bom de conversa, né? Ele é bom de conversa. E se tiver nessa situação aparelho idêntico, alegando que seja uma antena para aumentar a potência, procura a Polícia Civil aqui, que a gente está à disposição para verificar o que está acontecendo. Então, está aí o nosso recado, o recado da própria Polícia Civil. Fique muito atento com essas pessoas, esses técnicos que já trabalham de maneira informal e entram dentro de suas casas e aprontam uma presepada dessa, expondo a vida íntima, a sua vida íntima, a vida íntima de seus filhos, de uma maneira tão irresponsável. E outra coisa, Marcão, é a questão também desses equipamentos, muitos deles, não estou falando que é o caso, que ainda vai ser para a perícia, eles são nacionais, eles são permitidos, mas existe muito questão de equipamentos vindo de fora do nosso país, fora do território nacional, que configura o crime descaminho. Realmente estamos em pleno andamento de uma operação que foi desencadeada agora à tarde, aqui em Santos Dumont, uma operação de combate à pedofilia e instalação irregular de câmaras de imagem que estavam capturando imagens de adolescentes e mulheres em sua intimidade. Nudes e outras cenas privadas dessas pessoas. Existe aqui no momento um senhor detido, as diligências estão em andamento e hoje ainda será decidido se ele vai ser preso e recolhido ao presídio em virtude dessas acusações. As acusações são extremamente sérias, ele vendia para algumas famílias TV box, alguns aparelhos para capturar imagens, transmitir imagens pelas televisões, ia até a residência dessas famílias e no momento em que ele instalava esses aparelhos que ele vendia, ele também instalava câmaras de imagens nos imóveis dessas pessoas, na residência dessas pessoas em locais que ele julgava estratégico. Através dessas câmaras, pelo próprio celular dele, através de um aplicativo, ele conseguia capturar imagens daqueles imóveis e das pessoas que ali estavam. Nós acionamos a perícia de Barbacena, a perícia compareceu aqui, foi conosco até a casa de uma das vítimas e foi constatado pela perícia e por nós que realmente na casa daquela vítima menor de idade estavam ocorrendo as filmagens do quarto dessa menor, dessa adolescente e infelizmente foram capturadas imagens privadas, imagens das pessoas trocando de roupa, saindo do banho, nudes, algumas imagens que realmente não deveriam ser capturadas. Nós estamos ainda completando as diligências, fazendo o nosso trabalho de investigação e vamos analisar qual crime essa pessoa poderá responder para tomarmos as demais providências daqui para frente. essa operação ela ainda vai adentrar mais pela noite e amanhã também, amanhã nós podemos passar mais notícias para todos vocês. A Polícia Civil trata esse assunto como uma pessoa psicopata, doente ou é uma tem essa quadrilha que pega essas imagens e vende? Olha Marcon, são duas hipóteses que a gente tem que trabalhar com ela realmente, você fez um questionamento muito importante. Neste primeiro momento nós constatamos que essa pessoa realmente estava vendendo o aparelho para capturar as imagens na televisão, o TV box e estava instalando na residência das pessoas de boa fé que compravam dele e estava instalando inadequadamente essas câmaras para capturar as imagens. Mas não ainda conseguimos esclarecer se isso é para satisfação de desejos, de pensamentos, de sentimentos sexuais dessa pessoa ou se ele fazia algum tipo de comércio ilegal com essas imagens. Isso ainda tem que ser esclarecido, mas infelizmente é um fato que já está constatado que ocorreu aqui em Santos Dumont. E o portal 14B continua acompanhando esse caso, amanhã nós vamos voltar aqui para poder explicar que com certeza amanhã o senhor já deve ter encerrado essas diligências, né? E a gente volta aqui para poder fazer uma segunda matéria sobre esse assunto para saber quais são as penas que serão imputadas a essa pessoa ou se tem mais alguma pessoa envolvida. Com imagens de Rodrigo Sá, Marco Evangelista, para o Portal 14B.